O Antônio Eduardo, que está aqui comigo, é o gerente de marketing da Alegre. Muito satisfeito, muito feliz, porque nós temos um evento de muito prestígio esta noite aqui na Sojipa, em Porto Alegre, onde há uma nova linha de produtos sendo apresentada ao mercado. E o mercado, por tudo que eu tenho ouvido neste momento aqui, e isso é só o início, está recebendo da melhor forma possível. Olha, grandes possibilidades vêm por aí nesse mercado de interruptores, automação de ambientes, enfim. O céu não é o limite, né? Não é o limite, é isso. Nós da Pio Alegre temos essa missão como líder do mercado de interruptores e tomadas, de inovar, de trazer e ditar novas tendências. Então, isso aconteceu com a linha Silentoc, que era desde a década de 60 um estándar do mercado brasileiro, depois, no final da década de 90, em 99, se lançou a linha Piau Plus, que era a linha que se tornou, então, na década de 2000, ali, a linha de estándar do mercado brasileiro, e agora, de novo, a Piau Legrand vem para inovar e estabelecer um novo padrão com a linha Nereia. Então, o objetivo que nós temos, é bastante ambicioso, é de tornar a Nereia o novo padrão do mercado estándar brasileiro. Então, a Nereia, ela vem aportar para esse mercado três grandes pilares, que é o que vai delinear toda a comunicação do nosso lançamento, que é o design, a funcionalidade e a simplicidade. Então, é uma linha que ela traz uma inovação de design, com placa mais fina, com formas arredondadas, traz dois tipos de acabamento, o acabamento seda e o acabamento gloss, que é uma tecnologia bimaterial, de injeção, uma tecnologia industrial, que traz um aspecto visual bastante inovador, aportando tecnologia na nova linha Interruptores e Tomadas. Só que não é só uma linha bonitinha, ela é uma linha que, além de ser muito bonita, que oferece cores, que oferece um design inovador, ela oferece uma gama de inovações muito grande também. Então, além dos já tradicionais Interruptores e Tomadas, a linha Nereia inova com difusão sonora, com tomadas para HDMI, tomadas para a conexão de um projetor de multimídia, traz também o que nós podemos chamar de tecnologia ZigBee de rádio de frequência, para poder fazer uma automação ainda simplificada, fazer uma introdução da automação residencial, podendo automatizar um ponto de interruptor ou de um variador de luminosidade, ou mesmo de um acionamento de uma persiana. E montando alguns cenários com esses três elementos. Então, é tornando democrática a automação residencial, que ainda está destinada só a linhas de mais alto luxo. A Nereia também traz isso para dentro de uma linha estándar do mercado brasileiro. E pelo que eu estou sabendo aqui, com preços extremamente competitivos, considerando o produto, a marca, a inovação? Exatamente. O objetivo da Nereia é ter o posicionamento do mercado estándar. Daquele mercado que a construtora instala uma linha para deixar, e se depois o cliente quiser fazer as suas alterações, ele fique à vontade para colocar a linha aqui de agrada. Mas o objetivo de Nereia é entrar no mercado de forma mais transversal possível. Então, desde um apartamento de 50, 60 metros quadrados, até 200, 300 metros quadrados, Nereia vai muito bem, tem as funcionalidades todas disponíveis para esse tipo de ambiente. Parabéns, viu, Eduardo? Muito obrigado. Por esse belíssimo momento que a Piau Legrand está ofertando ao mercado do sul do Brasil. Muito obrigado.